Venha querida, porque nem que nossos corações apaixonavam Vamos vivermos sempre felizes, sem lembrar do nosso passado Estar feliz ao lado de outro, mesmo comigo acontecer Dizem que o nosso amor é pecado, vamos pedir perdão a Deus Seguir o mundo nos condena, por vivermos juntinho assim A minha alma sempre venena, se o nosso amor chegar ao fim Já me entregaste teu coração, e o meu também já te pertence Vamos fazer da nossa união, união de amor eternamente E o meu também já te pertence